Olá, pessoal! Eu sou Edgar Júnior com mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas, aqui em Nova Iorque. A ONU e seus parceiros humanitários lançaram um apelo internacional de US$ 2,1 bilhões para fornecer assistência vital a 12 milhões de pessoas no Iêmen em 2017. Em Genebra, no lançamento do Plano de Resposta Humanitária, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Stephen O'Brien, lembrou que dois anos de guerra arrasaram o país e que milhões de crianças, mulheres e homens precisam desesperadamente de ajuda. Segundo o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OSHA, desde março de 2015, conflito violento e desrespeito por todas as partes à responsabilidade de proteger civis criaram uma vasta crise no Iêmen. Milhões de pessoas enfrentam ameaças à segurança e aos direitos humanos básicos todos os dias. O OSHA alerta que essas ameaças deixaram 18,8 milhões de pessoas, mais de dois terços da população, precisando de assistência humanitária, sendo que mais da metade precisa de ajuda urgente. Bom, em um evento aqui na sede da ONU em Nova Iorque, marcou os 20 anos do mandato do representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado, cargo atualmente ocupado por Leila Zerug. O ator e enviado especial da Unesco para Paz e Reconciliação, Forrest Whitaker, também participou do encontro. Whitaker é ainda defensor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ADS. O mandato de representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado foi criado pela Assembleia Geral da ONU após a publicação, em 1996, de um relatório da ativista de direitos humanos, Graça Machel, intitulado Impacto do Conflito Armado sobre as Crianças. O documento destacou o impacto desproporcional da guerra sobre as crianças e identificou os menores como principais vítimas do conflito armado. Essas imagens que vocês estão vendo mostram crianças e adolescentes na República Centro-Africana que ainda fazem parte de grupos armados e outras que já pertenceram a forças de segurança. O papel da representante especial é fortalecer a proteção de crianças atingidas por conflito armado, aumentar a conscientização sobre a questão, promover a coleta de informações sobre a situação de menores afetados pela guerra e estimular a cooperação internacional para melhorar sua proteção. Bom, agora passamos à interatividade. Continuamos em contato com você e ouvindo seus comentários e perguntas não somente na nossa página, mas também aqui no Destaque e nas nossas redes sociais. No Twitter, por exemplo, a motivação genital feminina continua sendo um tema muito debatido. E ao comentar uma notícia sobre um vilarejo em Moçambique que recebeu pela primeira vez água potável, Simone Machado, de Florianópolis, no Brasil, disse que como se pode falar em qualidade de vida enquanto tantos não têm saneamento básico? Bom, no Facebook, a Quarta de Empregos continuou fazendo um tremendo sucesso. Hoje publicamos mais uma lista de vagas abertas na ONU e também nas suas agências. Se você quer trabalhar aqui nas Nações Unidas, olha, não pode perder essa oportunidade. Vai lá, escolha o emprego que você mais gostar e se candidate. É isso aí. Com isso, vamos ficando por aqui com mais um Destaque ONU News. Compartilhe nossas notícias com seus amigos no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Os endereços estão todos aqui na tela. Muito obrigado a você que nos acompanha em todo mundo, incluindo Jonesburgo e Genebra, que contam com uma grande comunidade de pessoas que falam português. Uma boa quarta-feira. Tchau!